Olá, meu nono ano! Vamos corrigir as atividades. Pegue essa canetinha vermelha e vamos... A arte que lá se fazia pretendia expressar um ideal de beleza e vida por meio de composições nas quais predominasse a harmonia, a simetria, o equilíbrio e a proporcionalidade. O texto se refere a... A alternativa correta é... Letra A. Conceito de beleza da arte grega. Vamos recapitular essa aula. Foi a aula 1, modelos da arte. E lá dizia sobre a beleza na arte, que teve origem na Grécia, na cidade de Atenas. Pelo fato de ser uma cidade muito importante na produção artística, esse conceito passa a ser considerado um modelo e os seus critérios passou a ser chamada de clássica. Pela importância que teve, acabou disseminando pelo mundo o seu ideal de beleza, que passou a ser visto como universal. Então, isso inspirou vários artistas, né? Desde a Grécia, passando por Roma, aí depois chegou no Renascimento e até ali a Idade Moderna. No final da Idade Moderna, com os acontecimentos que estavam acontecendo no mundo, essa visão de beleza, essa estética de beleza, ela passa a ser quebrada pelos novos artistas a partir dos acontecimentos que surgiram a partir da década de 20... Não, 19, do século 19 para o século 20, tá? Escreva quais fatores que contribuem para as mudanças na arte. Como eu falei na questão anterior, antes dessas mudanças, a arte precisava ter uma estética bela. Então, se eu fosse apreciar uma obra de arte, tinha que ser uma obra de arte agradável. Depois, houve as mudanças, os rompimentos, né? E esses rompimentos são os fatores que transformam uma sociedade. Como eu falei, no período do final do século 19, o mundo estava passando por guerras. Então, tudo que se via, não tinha mais um... A arte não tinha mais porquê apresentar um conceito clássico. E sim, demonstrar o que estava acontecendo com o ser humano. E, principalmente, expressar os seus sentimentos em relação a esse acontecimento. Além disso, começou a ter novas descobertas e conquistas que atribuíam significados a novos fatos e, principalmente, uma nova forma artística, tá bom? E aí, fizeram uma resposta bem parecida com a minha, você vai lá e vê a semelhança, tá bom? Se tá coerente, não vai apagar e coloca a minha. Eu estou expondo o processo e os fatores que contribuíram, tá bom? Põe a estrelinha aí, se você acertou. Se não, corrija, tá bom? Terceira. A arte vive a partir das mudanças que ocorrem no mundo. E os artistas começaram a sentir que temas até então explorados precisavam estar em dissonância, né? Não estava mais coerente, já estava em desacordo, né? Com a realidade e foram sendo abolidos das produções artísticas. Marca alternativa que contém esses temas que foram abolidos. Então, repare que são três questões, uma interligada à outra. É o mesmo conceito de pensamento, tá? Então, vamos lá. Quais foram esses temas que foram abolidos? Isso não significa que eles deixaram de existir dentro da arte. Pelo contrário, eles ganharam novos significados, tá? Então, quais foram os anjos, deuses e heróis, né? Que eram dentro da mitologia grega, dentro da mitologia romana. Depois, deuses não só gregos e romanos, como também deuses da Idade Média, né? Que vem a predominância da Igreja Católica. Então, eles deixam desses temas e eles passam a produzir temas atuais que estavam acontecendo nessas mudanças do mundo. E aí, acertaram? Põe sua estrelinha cintilante aí. Marca alternativa dos novos estilos e movimentos artísticos do século XIX. Aí, você estava com saudade da nossa trilha sonora? Ah, ela voltou! Que bacana! E qual é a resposta? É a realismo, impressionismo e o expressionismo. Eles são do movimento do século XIX. Não vão confundir os movimentos que vieram logo em seguida, no século XX. Lembrando que as mudanças, elas ocorrem bem juntinho, né? Século XIX para o século XX. Então, é um período de mudanças. Quinta. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna, tá? Aí, nesse caso aqui, já são do século XX, tá? Então, nós temos cubismo, abstacionismo, fotografia, dadaísmo e surrealismo. Vamos lá? As pinturas são imagens oníricas. Qual é esse movimento artístico? Qual vocês marcaram aí, hein? Vamos ver aqui a resposta. Então, quando nós falamos de imagens oníricas que são relativas aos sonhos, né? Ao inconsciente. Nós estamos ali falando dentro do tema do surrealismo, né? Que ele começa a falar dessa questão da psicanálise, do sonho. Aí já entra o pensamento de Freud. E assim vai indo, nessa relação do super inconsciente, tá? Outra. Expressões não figurativas não estabelece nenhuma referência com a realidade. De quem? Olha a dica. Logo fala. Expressões não figurativas, né? Então, automaticamente, sempre que você estiver lendo alguma coisa e ter essa expressão, você já vai logo à referência. Expressões é algo que não... É uma imagem não definida. Então, é algo que você não vai encontrar logo o tema na figura, mas você vai ter que dar uma certa olhada melhor, uma analisada, e aí ver se você cria a sua própria resposta pelo aquilo que você está vendo. Então, olha aqui, ó. Tá? É o abstracionismo. Pode ser também figura que ela é contrária, ela é oposto. Da expressão figurativa, tá? É o abstracionismo. Então, vamos lá para mais uma. Consiste no modo de fragmentar e analisar, justapondo as partes de diferentes maneiras e utilizar de formas geométricas. Olha a palavra-chave, formas geométricas. Qual é desses? Que da arte ele trabalha as formas geométricas. Resposta A1, que é o cubismo, né? Eu lembro na graduação, na graduação não, na época que era de cursinho, né? Pré-vestibular. Eu lembro de um professor de arte que ele falava assim, Olha, lembre da palavra, se é forma geométrica, lembra de cubirro. Cubismo é o quê? Cubo. Então, entenderam? Cubo lá, que é o quadrado, as esferas espaciais. Então, tem que ter essas referências das palavras-chave do texto, tá bom, gente? Próxima, escandalizar o observador incluindo nas pinturas objetos totalmente esquisitos na tentativa de despertar um mundo para as atrocidades cometidas pelos seres humanos, né? Aí eu coloquei entre parênteses, por exemplo, que surge durante a Guerra Mundial, né? Que é essa... Ele começa a fazer uma crítica sobre isso. Qual é? É a 4, que é o dadaísmo. Então, só nos sobra o quê? A fotografia. Os artistas buscavam de novas maneiras de se expressar por meio de uma linguagem própria. Então, a fotografia, ela começa a vir para o outro lado. Quando eles iam pintar para tentar retratar alguma coisa, os artistas já começaram o quê? A ter um olhar mais fechado e mais preciso. Então, a fotografia, ela tem essa linguagem própria, né? De eu fixar em alguma coisa e eu congelar aquela imagem. Aí acaba também virando arte. E aí, acertaram essas? Põe uma estrelinha aí cintilante. Aí, aqui já começam as questões da aula 4, que o tema é arte conceitual, tá bom? Arte conceitual é o movimento da arte moderna, que defende a invenção da obra e das ideias, baseado na obra das ideias. Baseado nesse pensamento, marca a narrativa que não sintetiza as suas características, tá? Que não tem a ver, que não está coerente, tá? Que é o oposto da arte conceitual. Então, a resposta é A, ser cerebral e não retinínea, tá? Como assim, professora? Eu não entendi. Então, vamos por a parte. Arte conceitual, ela parte o quê? De um conceito, não é? Então, se eu observo uma imagem, eu não vou atrás daquilo que eu estou vendo, enxergando ali na minha frente, mas sim o que ele quer dizer, qual é a ideia que ele quer passar, qual é o conceito que ele quer passar, né? Aí, essas outras questões são, enxergar a reflexão sobre questões ambientais e sociais, se a minha obra quer fazer essa reflexão, tá? Então, eu não vou deixar escancarada, eu vou deixar para que a pessoa reflita a partir do conceito que eu quero apresentar. Ser provocativa, né? Um exemplo ali da fonte, né? Que é o mictório, que ele transformou em fonte, né? Por que um objeto que ele é utilizado para questões visológicas, né? E se torna uma arte, né? E ele dispensa a habilidade manual do artista. Eu posso utilizar objetos já prontos e fazer dele uma arte conceitual, a partir de um conceito, de uma ideia, de um pensamento. Essa é, assim, para pensar mesmo, né? Para ter esse conceito, né? Então, vamos colocar a cabeça para pensar. Segunda, marca alternativa que contém apenas as novas linguagens presentes na arte contemporânea, né? Então, são as novas linguagens dessa transformação. Então, na aula, eu mostrei que ela vai sendo, olha, modificada pouco a pouco, até ela chegar no momento que a arte, ela não vai ser mais tão objetiva, ela não vai ser mais clássica. Ela vai sair de dentro do museu. Ela vai sair daquele padrão rígido, fixo. E ela vai canhando espaços alternativos, né? Qual é a resposta? É a A. Instalação, intervenção, performance e videoarte. Essa é a aula bem recente, né? Que é a aula de ontem. Então, vamos lá, terceira. Sobre a arte no século XX, marca verdadeiro ou falso. A arte contemporânea segue padrões rígidos e clássicos? Hein, hein, hein? E aí, olha... Falso, né? A arte contemporânea, ela já começa a romper já com os padrões clássicos lá no início do século XIX. Então, não. É falso. Segundo, ali. A arte é uma forma única para representar o nosso cotidiano? Não. A arte, ela se expande tanto que ela passa a ser híbrida. Ela se mistura a todas as novas tecnologias, todos os novos modelos para representar o dia a dia. Então, é falso. A arte de hoje está em torno de nós. A arte hoje faz parte do nosso cotidiano. E aí, verdadeiro ou falso? Resposta. Verdadeiro. Tia, como assim verdadeiro? A arte está em torno de mim? Sim. A partir do momento que você vai no cinema, você vai consumir a arte. A sétima arte, que é o cinema. Quando você assiste uma série no canal fechado ou quando você consome a camisa de um desenho animado. Hoje nós temos as camisas de desenho animado porque elas surgem ali durante a pop art. Então, nós consumimos a arte, sim. Hoje em dia, a arte está muito vinculada à tecnologia, os designs, os carros. Os carros são modernos hoje. Eles precisam de ter um contorno, uma cor diferente para chamar a atenção para vender. Os celulares também. Então, nós consumimos a arte. Como eu falei, a arte está infiltrada em tantos outros segmentos que a gente já está que a gente consome sem perceber que está consumindo. Através da história, podemos afirmar que o homem exigiu da arte que ela se tornasse um espelho da natureza. Então, a arte de uma época que ela reproduzia tudo que estava ali na natureza. Lembra do impressionismo que eles passam a pintar sem os contornos? Porque eles querem pegar os nuances das cores da forma que nós enxergamos no universo. Então, aí também surge a técnica da natureza morta, que são as figuras de frutas que são reproduzidas em quadras. Aí, a arte contemporânea já não tem mais essa preocupação. Ela não reproduz. Ela não faz um espelho da natureza. Ela recria a natureza de uma outra forma, a partir do conceito de uma ideia. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, com essa sequência, gente, é a A. É falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí? Alguma crise existencial com vocês? Tudo certo? Dúvidas? Me chame no WhatsApp. Eu ainda estou esperando uma atividade que eu passei, que é uma atividade prática. E eu passei mais uma, então são três atividades práticas. Eu estou aguardando. Até agora, quem fala comigo de vocês é o John, que já me mandou também a atividade, e a Fernandinha. Cadê o resto, galera? Estou com saudade, sabia? Então, manda a atividade para a gente ficar batendo papo, não batendo papo, mas trocar uma ideia ali sobre arte, tá bom? Beijos, beijos, se cuidem. Até a próxima. Tchau!